A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma grande quantidade de cigarros em Londrina. O carro tinha placas de cascavel. A apreensão foi por volta das 10h30 da manhã dessa segunda, na BR-369. Foram aproximadamente 3 mil maços apreendidos dentro de um Fiat Siena. Motorista e passageiro disseram que trariam o veículo carregado até Londrina, onde ele seria repassado. Ambos foram encaminhados para a Polícia Federal e o veículo para a Receita Federal.